Na verdade, eu sou de Marau, sou da escola Iesta, e o Iesta na nossa cidade é bem tradicional nos jergs. Nós participamos de várias modalidades há muitos anos, e hoje a gente veio para a Lagoa Vermelha para participar do voleibol juvenil masculino. Também é tradicional na nossa escola, na nossa cidade. O ano passado nós seguimos de fase, quase fomos para a final estadual. Então, na verdade, a gente veio para a Lagoa já há algum tempo, porque essa fase é aqui, e a gente busca aqui ficar em primeiro lugar para representar a sétima coordenadoria nos jergs de 2019. O que faz para motivar esses jovens a eles virem a competir, a defender o seu município, defender a sua escola, estarem representando aqui em Lagoa Vermelha? Eu acho que o esporte em si é o maior incentivador. O jovem que é esportista, que gosta, leva essas competições a sério. A nossa escola também é uma escola que motiva bastante, incentiva, tanto emocionalmente, quanto com material. Está sempre incentivando o esporte. Na própria escola, nós realizamos alguns jogos interséries. Então, é desde lá de baixo, desde cada turma, desde cada série, que a gente está incentivando todos os esportes. E daí saem alguns times, e esses times é que a gente traz para os jergs. Além de vôleibol, a sua escola está participando de algumas outras modalidades? Sim. Quando inicia o ano, eu como professora de educação física já busco talentos. Então, nós participamos do atletismo, nós participamos do tênis de mesa, que também acontece aqui hoje, do basquete, do vôleibol, do futsal, do andebol masculino, feminino, e no infantil e no juvenil também. Seria a consideração final a fazer? Eu gostaria de agradecer, na verdade, a cidade de vocês, a rádio, porque sediar uma fase dos jergs requer estrutura, organização. E Lagoa Vermelha sempre recebeu a gente super bem, e a gente gosta muito de vir para cá.